Oi, inspetor. Mundo Cão. Um dia antes de sair de férias, eu fui chamado à sala do comissário. Inspetor, agentes estrangeiros roubaram o livro de códigos do nosso governo. E eu escolhi o senhor para recuperá-lo. Mas, comissário, e quanto às minhas férias, meu navio partirá esta manhã. Cale a boca, escute. Eles esconderam o livro de códigos na embaixada deles. E já que não temos o direito de entrar no prédio, você invadirá a embaixada. Mas, comissário... Agora vá. Isso é uma ordem. Sim, monsieur. Antes de invadir a embaixada, decidi andar em frente ao portão da embaixada. Bem pensado, não? Assim eu pego eles de surpresa. Descidi tentar o portão da traix. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai! Isso é novo? Porquê não é o levo pro dia? Isso é uma luz desastrada. Elaborei um plano para eliminar aquele cão. Assim, eu poderia entrar no prédio. Lá, lá, lá! Que é um monstro? Não, não, não! Agora eu vou entrar pela janela. Não estime o taquinho. O idiota não vai me derrubar desta vez. Apenas se derrubar desta vez, eu decidi acabar o túnel até o prédio. Como é escuro aqui, melhor acender um fósforo. Pronto, agora eu quero ver. O livro de Código Secreto deve estar aí. O livro de Código. Comissário. Aqui está o livro de Código. Não tenho tempo para explicar. Boa viagem, inspetor. Tenha boas férias. E não esqueça de escrever. Eu escreverei, senhor, assim que eu tiver a oportunidade.